Hashtag 5, o novo item do colecionador! Bom galerinha, estamos eu aqui de novo e dessa vez é pra mostrar para vocês o novo item que chegou Ha! Perfeito! Baixe pra um funk aí, me consuma! Vamos lá galerinha, apresento pra vocês pela primeira vez no canal do YouTube brasileiro Tim K-Pad do Mega Drive! O Tim K-Pad do Mega Drive é um acessório que foi lançado exclusivamente para o acessório Sega Modem do Mega Drive E eu tenho as duas edições, tanto o Sega Modem original como o Sega Modem edição especial Que vem com o cartucho Sega Toshokan, que é aquele cartucho ali, que é a edição de biblioteca E emoções fortes podemos sentir, né? Porque os cara teve coragem de lançar um acessório para um acessório Enfim, nesse vídeo eu só mostro para vocês que esse é o novo item do colecionador E muito em breve eu vou estar gravando, editando e mostrando toda a história desse item, né? E falar para vocês que já no próximo vídeo do colecionador Eu vou estar abrindo o controle Imaginar Pro Pad Control do Mega Drive Que é o primeiro controle com telinha LCD programável, hein? Tá imperdível! Tá aí o Tim K-Pad Eu sinceramente, né? Dá um liga no controle Que eu até deixei para o finalzinho, né? Que eu sei que tem gente que sai do vídeo sem assistir até o final, né? Então se fodeu! Enfim, galera, esse é o controle para o Sega Modem do Mega Drive Eu, tecnicamente, particularmente, esse aqui era um item que eu achei que eu nunca ia ter ele para a Mega Drive, né? E conforme os anos vão se passando Eu tenho fé que eu vou ter todos os itens que eu desejo para a Mega Drive, né? E nós vamos ao encontro do mais raro, né? O item que eu mais quero ter ele na minha coleção é o piano do Mega Drive E sim, ele existe Então eu vou deixar você mais doido da cabeça Se você for no Google agora, digita Sega Shair, né? Para você não saber Acho que é Shair que diz, né? Põe cadeira do Mega Drive Existe a cadeira presidencial do Mega Drive e o piano Mas o piano, para mim, é o ápice, né? Mas nós vamos ao encontro do mais raro E em breve vídeo no canal mostrando o Team K-Pad com o Sega Modem do Mega Drive Beleza, galerinha? Se você curtiu esse novo quadro do colecionador de mostrar as novas aquisições Inscreva-se no canal Clique em gostei Compartilhe nas redes sociais E eu vou ficando por aqui Forte abraço e... Perfeito No funk do colecionador eu vou jogando com o Start Start, Start, me consuma, vai Rápido na contenção CK-Pad Jun Pão, vai Wooo! Ooh!